RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, eu falei a respeito da equação de Drake. Nós testamos alguns números e fizemos algumas suposições que parecem razoáveis. Nós concluímos que devem haver 12,5 civilizações detectáveis na nossa galáxia. Eu também falei sobre muitas razões que nos impedem de detectá-las. E uma dessas razões é que o sinal pode ser muito fraco. Se existisse 10, 11 ou 12 civilizações detectáveis em nossa galáxia, elas poderiam estar bem distantes de nós. Essa aqui não é a nossa galáxia, mas não deve ser muito diferente da nossa, né? Até porque nós não temos esta vista aqui da nossa galáxia por enquanto. Tá, mas vamos dizer que nós conseguimos viajar tão longe e estamos mais ou menos aqui. Você consegue imaginar que aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis civilizações. Eu vou colocar aqui mais próximo do centro, porque é mais denso. Então, aqui nós temos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 civilizações. E estas civilizações, se existirem, elas devem estar dezenas de milhares de anos-luz distantes de nós. Pode existir e ter muitas coisas loucas, como, por exemplo, estrelas explodindo. E todos os sinais que podem vir destas civilizações estão muito distantes. E aí, os sinais são muito fracos para nos alcançar. Ou então, tem muita interferência de toda essa coisa que acontece ao redor da galáxia. Existem outras razões também que eu falei no último vídeo. Talvez elas tenham ido além usando o rádio como uma forma de comunicação, ou então nunca usaram. E é por isso que nós nem conseguimos vê-las, ou seja, nunca usaram, ou então usaram por um período curto de tempo. Um tipo de período de transição. Quem sabe, daqui a 100 anos ou mais, nós tenhamos a ideia de por que não somos capazes de detectar essas civilizações. Pode até existir um pouco menos de 10. E quando eu fiz a equação de Drake aqui, eu fiz várias suposições, e nenhuma delas pareceu absurda. Ou seja, eu assumi que não existiam eventos cataclísmicos na galáxia com intervalos de tempos regulares. Mas nós sabemos que existem estes tipos de eventos em nossa galáxia, e claro, em outras galáxias também. E um evento que nós não conhecemos o bastante são as explosões de raios gama. Na verdade, eles ainda estão sendo compreendidos. Então, deixa eu colocar aqui, explosões de raio gama, explosões de raio gama. Você pode até assistir o vídeo sobre quasares, que eles são raios altamente energéticos, que são liberados quando toda a matéria é absorvida por buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. E isso acontece há bilhões de anos-luz de distância. Então, os raios gamas podem ser liberados, mas também pode haver explosões de raios gama nas galáxias. Nós acreditamos que certos tipos de estrelas se colapsam em buracos negros, e aí há a explosão de raios gama. Podem existir certos tipos de estrelas com nêutrons e certas propriedades que podem liberar raios gama. E aí nós percebemos que, se existe uma civilização que está há alguns milhares de anos-luz, ou seja, perto dessas explosões aqui de raio gama, ela está no lugar errado, no meio da explosão. Logo, há uma chance dessas civilizações serem dizimadas e desses planetas serem esterilizados. Isso por conta da grande radiação que sai dos raios gama. Existe uma teoria de que os eventos de extinção que ocorreram na Terra, e eu não estou falando dos dinossauros, ou seja, estou falando de bilhões de anos atrás, talvez um ou dois bilhões de anos atrás, A teoria é que esses raios gama atingem a Terra uma vez a cada bilhão de anos. E se você pensar na galáxia como um buraco, nós estamos mais ou menos aqui. Ou seja, nosso sistema solar está a uma boa distância do centro, e quanto mais próximo do centro, maior a densidade da estrela. Então, se você imaginar que a Terra é atingida por esses raios a cada bilhão de anos, você pode imaginar que algo que está mais próximo do centro da galáxia é atingido pelos raios gama com maior frequência. Isso porque existe mais atividade nessa área. Ou seja, existem mais estrelas se aproximando, envelhecendo ou entrando em colapso, ou se colapsando em um buraco negro, ou seja, se chocando a um buraco negro. E a resposta é que nós não sabemos se podem existir milhares de civilizações no universo. O que nós sabemos é que não somos sofisticados o bastante para percebê-las. Elas podem ser poucas por causa de tudo isso que está acontecendo nas galáxias. Ou quem sabe, talvez, nem existam, embora eu acredito que existam. Na verdade, isso não é muito animador, né? Então, eu vou tentar não pensar nisso. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo! E aí